Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou atender ao pedido de várias pessoas que têm me perguntado sobre fotonovelas. Você se recorda delas? Assista ao vídeo e relembro. Eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. Se você está passando por aqui e não está inscrito ainda em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e também clicar no sininho para receber as atualizações. E você também pode nos seguir no Instagram e pode também curtir a nossa página no Facebook. Você gostava de ler fotonovelas? Eu tenho aqui comigo hoje uma edição da revista Colossal de 1979, que eu consegui com uma das minhas irmãs. Eu vou estar passando para vocês algumas das imagens dessas revistas para você recordar e matar saudade. A revista é esta aqui. Esta edição da Colossal de fotonovelas é de 1979 e tinha na capa Franco Gasparri e Cláudia Rivelli. A chamada da contracapa é Tire a roupa de Sidney Magal. E tinha ele em destaque e também tinha os demais assuntos que estava tratando na revista. Essa chamada do Sidney Magal era da Grande Hotel. Na página seguinte já começava a história. E esta no caso aqui era de Marina, que estava estressada porque ficou mais de oito horas esperando o William chegar no seu apartamento. Quem fazia o papel do William era o Franco Gasparri. E da Marina era Cláudia Rivelli. Assim como as novelas, as fotonovelas também tinha as propagandas. Mal começava a história, já vinha propagandas. Neste caso aqui tinha um de equipamento para treinamento abdominal, tinha para corte de unhas e um cortador de cabelo universal. Este eu confesso que eu não me recordo. Em seguida as propagandas voltavam novamente às histórias. Passavam-se duas, três, quatro páginas e já vinha uma outra matéria no meio. Nesta edição estava falando de Elisabeth Savala. Mas no final do vídeo vocês vão ver como vários atores que participam dessa fotonovela, assim também como Elisabeth Savala, se encontram nos dias de hoje. Para quem não se recorda, a Elisabeth Savala foi casada com Marcelo Pique. Agora vocês estão vendo Franco Dani, que além de ator das fotonovelas, também era cantor. Em seguida já vinha mais propaganda. Era uma revista infantil juvenil bem interessante para aquela época. Para quem gostava, poderia até ver o seu horóscopo. Nesta edição também tinha sugestão da moda e como você devia se vestir para sair de férias. Tinha uma propaganda bem interessante aqui, que era um curso de secretária executiva, onde aparece uma mulher datilografando e atendendo um telefone daqueles mais antigos. Agora o que eu achei bem legal nessa revista, foi esse espaço confidencial, onde as pessoas poderiam ter dúvidas da sua vida sobre relacionamento, enviavam para a revista e alguém lá dava conselhos para esta pessoa. Vocês estão vendo aí agora de uma mulher que mudou para a cidade, e aí o marido abandonou, e ela apenas queria que ele voltasse. O pseudônimo dela era Rosseira do Espírito Santo. Esta outra é de uma outra mulher, que tinha terminado o namoro, e agora estava para voltar a namorar com essa pessoa. Mais um pouquinho de história, e junto uma propaganda da Kodak Xereta, máquina fotográfica. E retornando à história, nada melhor do que um final feliz. Uma última propaganda do desodorante Anne French, e vamos agora ver como que alguns dos atores desta revista estão nos dias de hoje. E aí, pessoal, gostou da recordação? Eu espero que sim. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, e também compartilhar, ok? Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!